Olá a você que acompanha a boa programação da TVA. Nesse edição extra vamos comentar, discutir e debater os principais assuntos que movimentaram a semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E para termos esse debate, temos aqui a honra, a alegria de termos os jornalistas Adelor Lessa, de Criciúma, e Alexandre Gonçalves de Blumenau, para levantar, debater, discutir e aprofundar os assuntos. O primeiro deles é a aprovação pela Assembleia Legislativa da Universidade Gratuita, um programa que vai dar acesso à universidade a pelo menos 75 mil estudantes catarinenses de forma que não precisem pagar, desembolsar o dinheiro para estudar. Adelor, qual a sua opinião, qual a sua avaliação sobre a Universidade Gratuita e a aprovação e o protagonismo da Assembleia? Primeiro é um prazer estar aqui, Fabião, um abraço, Alexandre, um abraço, prazer estar com dois grandes profissionais e tratar de questões importantes para o Estado catarinense. Eu penso que esse projeto, Universidade Gratuita, é o principal assunto do Estado de Santa Catarina nesse primeiro semestre de 2023. Penso que esse projeto será a grande marca do governo do Jorginho Mello, penso que será o grande case de todos os governadores dos estados brasileiros. Esse projeto, Universidade Gratuita, ele é um diferencial. Os governadores todos podem fazer mais asfalto, menos asfalto, mais concreto, menos concreto, mais pontes, mais viadutos e tal, obras físicas, mas investimento como esse no ensino, na preparação do catarinense para o mercado de trabalho, para o crescimento, para o desenvolvimento, acho que só Santa Catarina faz isso e Santa Catarina dá um salto adiante e Santa Catarina se faz diferenciada. Esse projeto que foi aprovado, que é o primeiro de um pacote de projetos da Universidade Gratuita, esse projeto ele estabelece, ele dá uma garantia de que não será subsidiado com 25% da receita do Estado com a educação. Vai continuar como está, 5% vai para o ensino superior e o restante para a base, para o ensino fundamental. Isso é importante, isso já estava dito, já estava acertado, mas é importante que fique escrito, porque daqui a pouco os governos mudam, as pessoas mudam. Então, esse é o primeiro passo do projeto Universidade Gratuita. Os outros serão aprovados posteriormente, acho que é uma grande sacada, é uma grande medida, importantíssimo, acho que a discussão se perdeu um pouco na questão financeira, mais dinheiro para cá, mais dinheiro para lá, mais para a comunitária, mais para a privada. Teve muito fake news nesse espaço de tempo, teve muita conversa truncada, posições equivocadas, mas isso passou, o fundamental é o que fica, que é o projeto Universidade Gratuita, que é uma grande marca positiva para Santa Catarina. Alexandre, qual a tua opinião sobre o Universidade Gratuita? Uma das grandes, a principal promessa, como o Adelor colocou muito bem, do governador eleito, que assumiu em janeiro, e que realmente é um diferencial. Qual a tua avaliação sobre essa aprovação? E a Assembleia teve um papel importante, apesar dessa discussão financeira, para cá, para lá, como também muito bem já colocou o nosso colega Adelor. Olá, Fabián, aquele abraço, aquele abraço ao Adelor Lessa, dois profissionais que eu tenho o maior respeito, que a gente já se cruzou nas trajetórias profissionais, na década de 1990, na década de 2000, é muito legal poder partilhar com vocês esse momento. Como o Lessa falou, foi o principal vitrine da propaganda eleitoral do então candidato governador Jorginho Mello, o programa da Universidade Gratuita, junto com o programa de zerar as filas de cirurgias. E esse é o primeiro grande embate do governo na Assembleia Legislativa, porque o programa das cirurgias não dependia do Legislativo para virar realidade, dependia de uma iniciativa do Executivo. Já ao contrário, esse não. Esse precisou passar pela Universidade, passar pela Assembleia, e a Assembleia mostra o seu protagonismo nesse debate, recebendo essa proposta, adequando algumas questões. O Lessa apontou bem essa questão de estar na lei a origem dos recursos, porque tinha um medo que pudesse retirar recursos do ensino médio, tinha uma preocupação também com relação à destinação dos recursos da CAF, e o parlamento fez bem essa transição. Lembrando que também foi criada uma frente parlamentar das universidades comunitárias, que percorreu Santa Catarina, debatendo, levantando essa situação. Mas lembrando que era um plano que, durante a campanha, sempre soou muito bem aos ouvidos da população, porque, afinal, quem é que não quer universidade, instituição de ensino para os adolescentes, para os jovens, para a inserção no mercado de trabalho? Mas, ao longo do debate, se viu que tinha algumas arestas para ser ajustadas, e esse é o grande barato da política, quando a gente consegue mesclar o executivo, o legislativo, dialogando de forma construtiva, de forma positiva, para fazer as adequações necessárias. Foi precisa muita negociação, porque era um projeto que se imaginou que ia chegar na Assembleia e facilmente seria aprovado, mas não foi bem assim. O que a gente viu foi uma reação de alguns setores, reação positiva, que eu quero dizer, levantando algumas teses, teve algumas questões também que começaram no meio caminho, que geraram ruídos, por exemplo, vocês lembram que o governo retirou bolsas do ensino médio, isso gerou uma dúvida, puxa vida, será que o governo tem que investir no ensino superior e deixar de lado essa questão? Então, o parlamento teve um papel fundamental nesse debate, e é interessante também que os principais protagonistas desse debate são pessoas que não são do governo, não são do partido, do governador. A gente vê o deputado Napoleão Bernardes, que liderou essas frentes parlamentares, a deputada Luciana Carminati, que é do PT, que teve um papel importante. Então, a gente vê como pessoas que não são necessariamente da base conseguiram construir um diálogo bastante importante, bastante positivo, para azeitar essas questões. E lembrando também que a gente pouco fala que tem uma importância para os estudantes que vão precisar para ingressar no mercado de trabalho, mas tem uma questão econômica muito importante para as instituições de ensino. Quando a gente fala que o dinheiro, às vezes, não é mais importante, é sim, porque as universidades sofreram um revés muito grande nos últimos cinco anos, caiu a arrecadação, houve um corte de verba, houve um corte de bolsas de estudo e as universidades estavam passando chapéu e continuam passando chapéu e se agarraram, de certa forma, nesse projeto como uma tábua de salvação. E são instituições que são muito importantes para o desenvolvimento regional de Santa Catarina em suas respectivas regiões. Então, esse é um projeto muito bom e a Assembleia tem, sim, executado um papel muito importante nesse debate. Adelure, acho que o Alexandre pontuou, muito bem, é a questão suprapartidária, né? E parece que, naturalmente, vai virar um projeto de Estado, não apenas de um governo, com a participação do PT, do MDB, do PL, enfim. Gostaria de te ouvir também nesse sentido que, realmente, acho que foi muito bem encaminhado pela Assembleia a questão suprapartidária, o espírito republicano. É, por exemplo, na Assembleia, quem pilotou o projeto foi, de um lado, o deputado Mauro de Nadal, de outro lado, o deputado Júlio Garcia, com a participação de vários e vários deputados. E os representantes do governo, o secretário Cleverson, o secretário Soratinho e outros nomes do governo que participaram diretamente de todas as negociações, muitas conversas e tal, e, por fim, o próprio governador Jorginho Mello. Esse assunto, universidade gratuita, leva, evidentemente, à discussão, traz à baila, às universidades comunitárias. Eu sou egresso de universidade comunitária, estudei em duas universidades comunitárias. E sem a dificuldade que é, porque a gente dizia na época, na época que era estudante, eu participava do movimento estudantil, era militante do movimento estudantil, a gente dizia que é uma contradição, porque as comunitárias ficavam no interior e quem estudava nas comunitárias é quem não podia ir para a capital para estudar na federal, porque não conseguia... Por quê? Paga federal? Não, não paga, mas ele tem que morar, ele tem que comer, ele tem que isso, tem que aquilo, tem que estudar. Então, esse que não podia ir para Florianópolis para estudar na federal, ficava no interior e ia para a comunitária, mas a comunitária tinha que pagar mensalidade, então ele trabalhava durante o dia, o dia todo, para estudar à noite. Então, eu sei dessa dificuldade, porque eu fiz essa... Eu passei por isso. E a gente, muitas vezes, ficava no final do mês na dúvida entre pagar a comida ou pagar a mensalidade. Aí você comia e tinha que ir na direção para conseguir fazer as provas. Então, eu sei a dificuldade que é que os alunos, boa parte dos alunos, enfrentam nas universidades comunitárias até hoje. As universidades comunitárias têm esse perfil de não terem fins lucrativos, de 100% da receita volta para a universidade, não tem distribuição de lucro e elas são criadas por iniciativa do poder público. São autônomas, são comunitárias, não distribuem lucros, mas ela tem todo esse perfil. E elas têm, evidentemente, elas não são uma empresa privada, elas têm N dificuldades. Elas passam apertado. A iniciativa do governador Jorginho, salva as comunitárias, penso que sim. Acho que consolida as comunitárias que estavam passando por dificuldades, como bem contou o Alexandre. Nós tivemos aqui no Sul, a Unisul, que era uma grande universidade comunitária, uma das maiores do sistema CAF, não resistiu e teve que ser vendida para a iniciativa privada. Outras poderiam se encaminhar para isso. Então, repito, esse projeto do governador Jorginho tem duas leituras importantes. A primeira é o exemplo, o investimento na formação, no ensino, no saber, no garantir acesso ao ensino, ao ensino superior, para os alunos todos, carentes todos, 100% dos alunos carentes do Estado de Santa Catarina, sem pagar mensalidade. E tem essa outra leitura, que é garantir a vida, a sobrevivência e a sustentação do sistema CAF e das universidades comunitárias. Então, por isso, eu repito, penso que é a grande obra, entre aspas, do governo Jorginho Mello. Não sei se durante o restante do mandato, o governador terá um outro projeto tão forte, tão importante e tão mudancista, tão revolucionário quanto esse. E eu quero pegar esse gancho, pegando aqui em Blumenau, quem conhece Blumenau, Blumenau cresceu muito depois que veio a Universidade Regional de Blumenau, que tem pouco mais de 50 anos, uma estrutura enorme. Então, a FURB foi fundamental para o desenvolvimento da cidade, com pesquisa, com extensão, com vários projetos envolvidos. Então, a cidade deve muito a isso. E a gente percebeu que aquela coisa de muitos alunos começou a cair, porque o poder aquisitivo diminuiu muito das pessoas. E também tem uma questão que começou a se pulverizar instituições de ensino privadas. Isso principalmente ali no final do segundo governo do Lula, do primeiro governo da Dilma, teve muito incentivo para os estudantes. E aí surgiram muitas faculdades e universidades privadas menores oferecendo cursos com um custo muito menor que acabou atraindo muitas pessoas. E isso foi um desafio que essas universidades grandes que atingiram um porte muito grande não estavam preparadas para se adequar a esse novo momento econômico. Então, a gente percebeu essa dificuldade. Aqui em Blumenau, ganhou-se uma sobrevida a FURB no último ano, principalmente no ano anterior, porque com o excesso de arrecadação do governo do Estado, principalmente, e tendo que investir os recursos necessários previstos para a educação, o ex-governador Jorginho Carlos Moisés, ele injetou muito dinheiro na Bolsa Universitária, eu não me lembro, agora está fugindo o nome, que era o projeto do governo do Estado para financiar alunos nessas instituições. E isso deu uma sobrevida, tanto que durante o período eleitoral todo mundo estava muito grato ao governador Carlos Moisés por conta disso, porque isso deu um alívio para as instituições, mas quando as lideranças começaram a perceber também da importância dessa universidade gratuita, que amarra melhor essas questões, então isso realmente foi um respiro bastante importante. Adelora, queria, para a gente continuar nesse assunto que é fundamental, o Alexandre pontuou muito bem a questão da sobrevida, ele citou a FUB, a marca de Blumenau, a Unesco, a marca do Sul, enfim, nós temos várias, a Univale é uma marca de Itajaí, e o desenvolvimento desses municípios passa muito por essas universidades. Quero saber, Adelora, depois de ti, Alexandre, se vocês concordam que é importante que o governo, de alguma maneira, bem amarrado, dê sobrevida a essas universidades, a esse sistema, ou se nós precisaríamos evoluir? Olha, Fabiano, eu ouço de vez em quando muitas pessoas e evidentemente não têm todas as informações sobre o que tem e o que oferece e o que entrega uma universidade comunitária, dizem assim, ah, para o cidadão é a mesma coisa, seja essa comunitária, não seja comunitário, o que ele quer é pagar mensalidade, estudar, pegar o cadu, botar debaixo de estudar e ir embora. É tudo a mesma coisa. Não, não é. Uma universidade comunitária. Eu vou pegar um exemplo aqui, aqui no meu entorno, aqui nós temos três comunitárias, três envolvidas no projeto enquadradas como comunitárias. Nós temos a Unesc, só a Unesc, ela envolve algo em torno de 20 mil pessoas, entre estudantes, funcionários e professores. Então, nós temos a Unesc, temos a Satic e temos a Unibave. Então, só aqui são três comunitárias. comunitárias. Só a Unesc tem mais de mil, mil atendimentos, mil clínicas, mil atendimentos, mil clínicas. Tem a clínica de, para pacientes com feridas todas, tem a clínica de atendimento, que é quase uma UPA, é quase um mini hospital, tem farmácia comunitária, tem as clínicas do curso de direito e várias clínicas com projetos para a comunidade. E fora os outros cursos e investimentos em pesquisa que nem todas as privadas fazem ou as privadas não fazem, por opção. As privadas têm a sua autonomia. Então, as comunitárias têm uma entrega, muitas vezes, uma entrega gigante para a sociedade. Aqui, por exemplo, em Criciúma, todas as cidades têm projetos das nossas universidades comunitárias, todas. É projeto para projeção do desenvolvimento econômico, que é projeto para o plano diretor, é projeto de esgoto sanitário, projetos distintos que são feitos pela universidade em todos os municípios. Todos os municípios aqui têm a marca da universidade. Então, é importante que o governo faça, reconheça isso, consolide o sistema. Foi feita uma divisão, o projeto original previa 80% dos recursos para as comunitárias e 20% para as privadas. Na negociação política, ficou 75, 25% e mudou a contrapartida para cada quatro alunos com bolsa paga pelo Estado, as comunitárias pagam, sustentam um e assim por diante. E assim segue o jogo. São algumas das alterações, entre outras tantas que são feitas. Tem que ser um projeto para os catarinenses, então, para ser beneficiado, tem que morar cinco anos em Santa Catarina, pelo menos. Enfim, é um projeto interessante. Como disse antes, importante que o governo faça uma opção, primeiro, pelo acesso ao ensino superior para os mais carentes do Estado e, segundo, pelo apoio para a sustentabilidade, para a sobrevivência, para a consolidação do sistema das universidades comunitárias e contribuem muito para o crescimento do Estado. É importante, lembrando a questão, só pegando um gancho do LESCO, acho que a gente vale abordar mais ali na frente, essa questão, como é que vai ter esse controle de fazer o aluno cumprir? E, por exemplo, o que acontece com o aluno que não cumprir? Então, essas questões eu quero ver mais claro na prática, mas, pegando o exemplo aqui da FURB, foi instituído dentro do hospital, a FURB tem um hospital, foi instituído dentro desse hospital uma central pós-Covid que foi modelo para Santa Catarina. Tem um hospital veterinário aqui que é super referência, um núcleo de prática jurídica que atende quem não tem dinheiro. Então, a grande diferença dessas instituições para as instituições privadas, que a instituição privada já diz isso, visa lucro. Já a instituição comunitária não tem isso, então ela visa o desenvolvimento regional. E essas estruturas do sistema ACAF, elas cresceram muito num determinado momento da economia e aí elas tiveram que viver essa realidade de uma mudança de perspectiva econômica e aí cada um tem que se adequar nesse ponto. Uma questão que eu acho importante que foi colocada no texto da lei é a criação de um portal, alguns mecanismos de controle e de fiscalização para que possam controlar os gastos dessas estruturas e tal. Esse talvez seja um dos pontos fora da curva dessas estruturas das universidades comunitárias porque tem gente que ganha salários altíssimos. As pessoas se aposentam. Um dos grandes problemas da previdência dos institutos de previdência municipal, a FURB, por exemplo, ela faz parte, ela é uma autarquia da prefeitura, apesar de ter uma direção, uma administração totalmente independente, mas ela é uma autarquia, ou seja, existe o serviço, o Instituto de Seguridade Servidor Público Municipal é o mesmo da prefeitura, é um problemão porque os salários que os caras se aposentam é um salário muito alto, muito fora da realidade. Então, esse é um mecanismo que a gente tem também que aperfeiçoar e adequar as realidades. Não é desmerecer o que as pessoas têm que receber, não, pelo contrário, o que é direito garantido é direito garantido, mas a gente tem que pensar o futuro, é aquela coisa, todos nós temos que nos adequar, opa, essa realidade aqui já não dá mais. Então, quando for contratar novos servidores, como for pensar novos servidores, tem que levar essa questão em conta, essa é uma grande preocupação. E aí, o Lessa também trouxe bem essa questão da negociação para diminuir o índice para as privadas, é isso, então, num determinado momento a briga foi muito mais de ordem econômica entre as instituições que não deixam de ser concorrentes, elas estão disputando um mercado, que é o mercado do ensino superior. mas o que a gente entende disso também é que a gente está debatendo bastante essas questões e torcendo para que funcione e agora quer ver como é que é a implantação, porque isso é importante, vai ser aprovado semana que vem? Vai, já está tudo encaminhado. Agora, o governador Jardim Mello sinaliza que quer começar com isso no segundo semestre. Vai dar tempo? Pô, não é muito tempo o segundo semestre, é começo de agosto, o segundo semestre na verdade já começou, mas o segundo semestre da faculdade vai começar agora em agosto. Então, esse é o segundo passo que a gente tem que ver como é que vai ser implantado, com qual agilidade que o governo tem para viabilizar isso aí e como é que vai ser esse repasse de recursos, como é que vai funcionar isso tudo. Amigos, para encerrar esse primeiro bloco que a gente vai estender um pouquinho em função da importância do assunto, eu gostaria de ouvir tanto do Adelo e do Alexandre, o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, que é um deputado sereno, um deputado muito centrado, teve um papel importante nisso, para chegarmos nessa equalização, nessa equação que vai ser aprovada, como vai ser a implantação, o Alexandre colocou muito bem, mas eu gostaria da opinião dos amigos também sobre o papel do deputado Mauro nesse sentido. Olha, só uma curiosidade, em Criciúma, a Unesc, ela não tem nenhuma relação com a prefeitura, ela não é autarquia, é uma fundação autônoma, o processo foi diferente, ela é autonomia 100%, o diretor é eleito por voto universal de alunos, professores e tal, e ela tem a direção, tem os seus conselhos, o conselho da cidade, que acompanha e fiscaliza os trabalhos, mas ela tem total autonomia, os servidores, inclusive, são seletistas, não estão no Instituto de Previdência do município. O deputado Mauro de Nadal, como disse antes, foi um maestro nesse processo, ele conduziu muito bem, ele é calmo, sereno, é negociador, ouve muito e tal, tinha as suas posições, como todos os deputados tinham, mas ele teve a capacidade de ouvir, encaminhar, costurar, penso que ele e o deputado Júlio Garcia foram dois arquitetos desse processo, foram dois maestros desse processo, conduziram bem, são dois negociadores, tem uma relação boa, e os dois acabaram conduzindo para o entendimento. Teve um momento, inclusive, que foi marcada a reunião dos líderes para tentar fechar o acordo, não dava ainda, não tinha entendimento, aí o recuo estratégico, um passo atrás, mais um tempo, novas conversas, novas rodadas de conversações, fechou o acordo e fizeram os dois, o deputado Mauro, exerceu o papel de presidente, o presidente preside e coordena as ações do parlamento, e o deputado Júlio Garcia, pela sua experiência, um parlamentar antigo, que eu digo, muito tempo de assembleia, muito experiente e tal, os dois foram fundamentais para o consenso e entendimento em torno desse grande projeto. Muito bem observado pelo Adelor, Alexandre, eu esqueci de citar o deputado Júlio, o maestro, o mestre da negociação, da articulação, da questão suprapartidária também, enfim, acho que foi muito bem colocado. A eleição do deputado Mauro passou também, pela articulação do deputado Júlio, gostaria de te ouvir também do papel político dessas figuras fundamentais, nesse processo. fundamentais, não tem erro, e só pegando no gancho do Lessa sobre a universidade lá, aqui também a reitora é escolha direta pela comunidade escolar, é independente da administração, mas é uma fundação municipal, são coisas que, às vezes, a gente não consegue entender direito, mas é isso, tem toda uma estrutura, é a eleição direta, a reitora foi escolhida agora, a comunidade escolar, peso para professor, peso para aluno, peso para servidor, e isso foi escolhido e não dão satisfação para a prefeitura, mas fazem parte, dependem de aprovação da Câmara Municipal, de uma série de coisas. Vamos falar do presidente da casa, o presidente Mauro Nadal, tem se revelado um político bastante habilidoso, e sabe que, às vezes, é importante negociar, conversar, chegar a um acordo, e o governador Jorginho Mello sabe que, apesar de ter uma bancada de 11 deputados, precisa desse apoio, e não tem um consenso, ele tem uma boa vontade do parlamento. E aí tem um bastidor que eu acho que é bem interessante, que mostra o resultado dessa universidade gratuita, não sei se vocês vão lembrar, a questão de três semanas, talvez quatro semanas, a Comissão de Constituição e Justiça reverteu uma decisão do relator, e botou para votar em plenário emendas não impositivas do orçamento do ano passado, feito pelos deputados do ano passado. Ou seja, derrubou, precisa de 21 votos para essas emendas irem para o orçamento, e estava pronto para ser votado em plenário. Todo mundo esperava que a Assembleia iria votar, foi no mesmo dia que teve aquela votação do teto do IPVA, mas aí o presidente da casa pegou e, puxa, botou dentro da gaveta aquilo ali. Então aquilo ali também é um instrumento, porque aquilo ali ia quebrar as pernas do governador Jorginho Mello, do governo, e lembrando que o veto não foi o governador Jorginho Mello que fez, foi o ex-governador Carlos Moisés lá em dezembro no final do governo dele. Ele vetou como as pessoas sempre fazem, essa emenda não impositiva e cortou. Então o presidente da casa pegou e guardou esse projeto até agora, não foi votado, tem várias cidades que estão de olho em recursos que estavam sendo prometidos pelo Plano Mil, Blumenau, aqui o Vale Tajaí está todo mundo de olho nisso aqui. Então está ali na gaveta do presidente da casa, Mauro de Nadal. Certamente o avanço do projeto da Universidade Gratuita tem muito a ver com isso e também tem muito a ver com o pagamento das emendas impositivas, que vão começar a ser pagas agora. E aqui não há uma crítica, pelo contrário, é do jogo democrático, faz parte do parlamento, são prerrogativas do parlamento. E isso mostra o quê? Mostra a habilidade do presidente Mauro de Nadal conduzir essa negociação. Muito bem, quando o assunto é bom e os debatedores são desse nível elevadíssimo, passa rápido. A gente vai para um intervalo rapidamente, voltando para o segundo bloco, quando vamos tratar de mudanças do rotativo do sistema penal catarinense. Muito bem, estamos de volta com a edição extra dessa semana, agora vamos aqui com o Adelor Lessa e o Alexandre Gonçalves, essas duas sumidades do jornalismo catarinense, não canso de dizer, porque são meus amigos, eu sou admirador deles. Vamos tratar um pouquinho aqui do sistema das mudanças no rotativo penal de Santa Catarina. Adelor, falar em sistema penal sempre é complicado, mas eu gostaria de te ouvir aí com a tua experiência, a tua habilidade sobre essa alteração que foi aprovada na CCJ. Perdão, na Comissão de Finanças e Tributação, só para fazer o... Tem que investir, manter um bom sistema, o que eu acho interessante nessa discussão sobre o sistema prisional, um anúncio feito pelo governador de que presos vão ter que trabalhar, vão ter que produzir e acho que isso é importante, é um avanço, todos os presos deveriam ter essa obrigação, porque custam caro, todos eles custam caro para o Estado e ninguém está lá de graça, ninguém está lá por nada, está lá porque fez alguma coisa que não deveria fazer e por isso está lá. Então, deveria produzir, custa caro para o Estado, deveria dar retorno para o Estado de Santa Catarina, deveria compensar o investimento feito pelo Estado. Penso que essas medidas são importantes, são medidas bem estudadas, são medidas técnicas e que vão dar um bom retorno para o sistema prisional de Santa Catarina tenham ouvido só informações positivas a respeito disso, seja de funcionários do sistema, técnicos que conhecem o sistema. Alexandre, qual a tua avaliação sobre essa alteração? É um tema extremamente árido do sistema prisional e a própria sociedade é refratária por isso e aí acaba reproduzindo o que a gente vê hoje, é um depósito de pessoas dentro das unidades prisionais e quem tinha alguma salvação praticamente não consegue se recuperar porque não tem essas condições. Pelo que eu entendi desse sistema rotativo, que foi uma iniciativa do deputado Jéssia Lopes, tem uma lógica muito interessante, porque é isso. Bom, se tem alguém que quer pegar, botar a sua empresa, a sua instituição, oferecer ela, oportunizar para os detentos terem a possibilidade de trabalhar durante esse tempo, gerarem uma renda, não ficarem ociosos, é um baita negócio, eles não podem ser penalizados com cobranças como conta de luz, conta de água, conta disso e daquilo, é mais ou menos isso que eu entendi. O que a gente também tem que entender é o seguinte, qual é o nível dessa conta e qual é a relação custo-benefício, obviamente, mas eu não imagino que por mais que tenha uma despesa muito forte dessa, não compense essa iniciativa. Então, o que o deputado parece está dando segurança. Por exemplo, eu não vou lá investir, eu vou lá botar uma empresa, ofertar mão de obra nesse terreno, se eu ainda, pô, vou ter que ainda pagar a conta disso, conta daquilo, conta daquilo, outro, aí não, daí a gente começa a refletir. Então, a gente tem que incentivar mais e mais e mais empresários a investir nesse processo, porque é o único caminho, é o único caminho. Então, o governador Jardim Melo se posiciona muito bem ao falar que preso tem que trabalhar, é isso mesmo, mas não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. Quem já entrou no presídio, que já teve uma possibilidade, em algumas unidades, é um mundo cão, é um mundo absurdo e tu fica pensando como é que as pessoas conseguem ficar alguns dias. Mas eu insisto que esse é um tema muito complicado, porque a própria sociedade como um todo, se ela pudesse, ela não está nem aí para presídio, ela não quer, bandido é bandido, não, não quero, não quero, não quero. E acaba virando uma bola de neve um tema muito complicado. Mas essa iniciativa do deputado Gessé Lopes precisa ser louvada nesse sentido de dar uma segurança jurídica a quem quer oferecer emprego para essas pessoas. Para dar mais uma pincelada nesse assunto, Adelô, que é complexo, como vocês muito bem colocaram, a maioria dos municípios, a gente fala em ressocialização, em tratamento dos presos e tudo mais, é um discurso bonito. Mas os municípios não querem receber um presídio, uma penitenciária, é uma dificuldade grande. Eu lembro de um amigo aqui que era jornalista aqui e ele brincava na época que o então prefeito Florianópolis Edson Andrino estava tentando instalar a penitenciária na grande Florianópolis e ele dizia que o Edson Andrino estava com a penitenciária nas costas tentando implantar e não tentando instalar e não consegue porque ninguém quer uma penitenciária do lado de casa. Normalmente a penitenciária é longe, longe, longe porque ninguém quer ser vizinho de uma penitenciária ou de um presídio. Esse modelo de iniciativa privada se associar ao poder público, uma parceria público-privada para colocar atividades de empresas privadas para que os presos trabalhem é um modelo interessante, moderno, mas tem que ter regras bem definidas para não parecer benefício nem privilégio. Então tem que ter isso bem trabalhado, é importante que as regras fiquem claras e que isso seja ofertado a todos que tenham interesse. Então por isso o projeto é interessante. A empresa privada não é do governo, então ela não tem a obrigação, vai lá e coloca, instala, coloca a sua empresa à disposição e ainda banca os custos todos e tal. Se é assim, então não vai, ele vai instalar em outro lugar onde ele tenha mais espaço. Então as regras são importantes, que sejam regras que estimulem outros empresários e vários empresários a tomar iniciativa porque isso vai dar ocupação para quem está no presídio. E cabeça ocupada é melhor, cabeça desocupada é, já diziam os antigos, oficina do diabo. É a oficina do diabo. Alexandre, tu acha que essa iniciativa meritória demais aí da Assembleia pode facilitar um pouquinho e dar uma desmistificada na questão dos municípios que não querem receber de jeito nenhum presídio, penitenciário, enfim? Mas aí tem algumas sinalizações importantes, porque assim, por exemplo, Blumenau é uma cidade que tem, tem um presídio e agora está sendo construído um complexo penitenciário. Que o presídio quando foi construído, esse presídio daqui já chegou a ser o pior de Santa Catarina com quase mil pessoas para 300 lugares. Eu entrei uma vez aquilo ali, eu fiquei, eu fiquei chocado, eu que sou cabelo branco, mais experiente, eu fiquei muito impressionado ao entrar no presídio. Pô, mil pessoas lá dentro, e quando foi construído, não tinha muito em torno, mas hoje é em torno uma comunidade, uma comunidade lá. aí se, bom, vamos discutir e levar para um outro lugar. Foi levado realmente para um lugar que é mais, era mais tranquilo, porque daí o progresso vem indo, já está em constante, mas só que se propôs um complexo, o que se propôs pelo governo? Isso ainda foi no Raimundo Colombo. Se propôs que ia se construir esse complexo penitenciário, ia se desativar o presídio lá nessa região, ia se construir uma grande área de lazer. Se construiu a penitenciária, está se montando o semiaberto e até agora o presídio está lá. Então, o Lumenau cobra muito isso e diz assim, pô, mas para aí, nós fizemos nossa parte, nós estamos aceitando, nós queremos, nós recebemos, mas tem que ter uma contrapartida, tem que fazer, vingar isso. Então, na questão do trabalho, por exemplo, eu não imagino como é que os presos vão trabalhar naquele presídio, naquela estrutura que cabe em 300 e tinha mil, não tem condição. Então, isso a gente tem que mudar. Mas tem que entender que o empresário, o empresário que se preocupa com isso tem que ser parabenizado, que ele tem uma preocupação social importante, pô, esse cara tem que ser valorizado, mas ele não vai botar dinheiro, ele não vai perder dinheiro. Sabe, se ele se diz assim, não, mas para aqui, isso aqui, meu lucro, eu vou perder. Não, ele não vai fazer isso. Ele até pode fazer em um determinado momento, mas ele não vai fazer porque é da vida, ele é empresário, ele precisa ganhar recursos para pagar seus trabalhadores, para pagar seus impostos, para gerar riquezas. Então, é essa coisa que a gente tem que levar em conta. Então, é fundamental que tenha isso, quanto mais mecanismos de incentivo, mas isso passa também por o governo do Estado também sinalizar contrapartidas importantes. Não é possível, nós estamos falando desse complexo penitenciário que foi inaugurado ainda no governo do Raimundo Colombo e até agora não se foi construída, o presídio não se foi retirado de lá. Então, aí também não dá para acreditar, isso a gente fica sempre com o pé atrás. Perfeitamente, vamos para mais um rápido intervalo, voltamos na sequência para o terceiro e último bloco do programa, quando vamos falar de um projeto importante da deputada Paulinha, na área da saúde, e também do deputado Pedro Baldeceira, na área rural. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do de São Oeste dessa semana e vamos tratar aqui a questão de saúde, um projeto importantíssimo da deputada Paulinha, que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e que busca limitar o prazo de retorno das consultas médicas e também da defesa civil. Adelô, falta uma avaliação e bastante trabalho na Assembleia, né? Perfeito, projetos importantes, claro, e evidentemente que os projetos refletem o interesse comunitário e os interesses dos municípios do interior do Estado. Essa questão das consultas, consultas médicas, eu vou ligar uma coisa ou outra. Primeiro, das consultas especificamente. Tempo, o cidadão que entra na fila por uma consulta, busca uma consulta, ele não pode ficar indefinidamente esperando. Não pode, e não vai ficar. De vez em quando eu ouço aqui o prefeito reclamando de cada dez pacientes que estão na fila, quando são chamados, quatro não aparecem. Por quê? Porque foram curados por oração? Foram curados por milagre? Não. Porque eles já procuraram outro recurso. Eles estão doentes e aí botam na fila pra daqui um mês, três meses, um ano. Vamos esperar que ele fique sentado no banco da praça esperando pra consultar? Ah, não. As pessoas vão se virar. Vão vender a bicicleta pra fazer consulta, pra fazer um procedimento e tal. Então, tem que estabelecer tempo. Tempo pra que o paciente seja atendido. Isso liga com o assunto das cirurgias eletivas, o Fabiano. E esse assunto das cirurgias eletivas, nós todos conhecemos bem a deputada secretária Carmen Zanotto. Sabemos a sua capacidade, competência e conhecimento dessa área. E a dedicação dela à secretária Carmen sem nenhum anúncio, de vez em quando ela tá aqui no fim de semana, no domingo, ela tava aqui visitando o hospital infantil, no outro domingo tava visitando o hospital São José, tava visitando o hospital de Lauro Milha, de Ordeães, e daqui, corre o estado inteiro. Ela conhece o assunto. Mas eu já ouvi de quem é da área e talvez precise mudar o modelo, porque o governo, o governador Jorginho, ao lado da secretária Carmen, assumiu o compromisso. Em seis meses vamos zerar a fila de cirurgia. E não vamos zerar. não conseguem. Tem algumas especialidades que os hospitais não estão operando. Por quê? Porque o modelo não privilegia isso. O modelo trava o sistema. Então, são duas questões da área de saúde que tem que rever o modelo. As consultas, se o projeto da deputada Paulinha trata de tempo, é mais ou menos o tempo que o cidadão pode ficar na fila de banco. Antes o cidadão entrava às oito da manhã e saia de lá às quatro da tarde. Isso é um absurdo. Então, estabeleceram leis e isso espalhou pelo país inteiro. O cidadão na fila pega a sua fichinha, pega a sua senha e tem um prazo para o banco atender. Tem um tempo para o banco atender. Hoje os bancos são tudo eletrônicos, são tudo automatizados. Isso diminuiu muito. Mas antes a pessoa ficava no sol, na chuva. Da mesma forma tem que acontecer com as consultas. O cidadão não pode ficar indefinidamente esperando por uma consulta, nem por um exame, nem por uma cirurgia. Alexandre, tua avaliação sobre a questão da saúde e também já vamos chamar a iniciativa do deputado Napoleão, que é ex-prefeito de Plumenau, sobre a questão da defesa civil. Mas primeiro a saúde. Essa questão é fundamental. Seria um sonho, tudo isso que a gente está falando que o Lessa bem abordou seria um sonho. Pelo que eu entendi, o projeto da deputada Paulinha é determinação de um prazo máximo de dois meses para o retorno das consultas. Não é nem para a marcação das consultas. tudo que o Lessa falou é uma coisa de muita importância e é bem isso. Aí a gente vê prefeitos, secretários de saúde reclamando, 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 mas o atendimento primário na rede pública, no geral, em Santa Catarina, eu pego aqui para o Plumenau, eu tenho filho, eu vou, uso a rede pública, o atendimento primário é muito bom, é muito rápido, tudo agiliza. Mas se você precisa de um especialista, se você precisa de um exame, se você precisa... Ah, e a coisa como é? O bicho começa a pegar. Ah, né? Então, o projeto da deputada Paulinha prevê dois meses para um retorno. Aí eu fico pensando, eu não sei se existe uma lei nesse sentido, mas quando a gente vai no médico, na iniciativa privada, vai no plano de saúde, você, como paciente, você tem 30 dias para voltar no médico. Aí eu fico imaginando, tu vai lá, o teu médico vai lá e te pede, na rede pública, te pede para fazer um exame. Tu vai lá e faz o exame. Bom, vai esperar mais de dois meses para um retorno, não faz sentido. Então, bom, isso aí nem precisaria ler, no meu entender, mas a gente se está discutindo que precisa ler, então vamos fazer. Mas é essa situação que a gente tem que aprimorar, porque o atendimento básico é bom, mas a gente precisa avançar muito nessas questões. É muito lento. A questão da promessa do governador Jorginho Mello, quem conhece um pouco ficava assim, esperançoso, esperançoso, poxa vida, é bacana, mas achava que era muito difícil, porque se ele dizia que dava para fazer, por que ninguém fez? Porque os outros eram incompetentes? Porque os outros eram malandros? Porque não é simples. E aí tem outras questões que são importantes de serem lembradas. Esse projeto, por exemplo, da deputada Paulinha, é claro, só pode legislar sobre hospitais da rede estadual. Mas, por exemplo, como é que fica o Vale do Itajaí que não tem um hospital regional? Como é que ficam essas questões? Como é que tu vai gerenciar? Então, o gerenciamento para tu fazer a fila andar nos hospitais aqui de Blumenau e região tem que ser uma outra conversa. Criciúma também não tem hospital público regional. Então, é uma outra conversa. Então, se tu quer fazer cirurgia, tu tem que botar cacau ali, tu tem que botar um din-din, porque ninguém faz. São instituições privadas, instituições comunitárias, mas que elas precisam de recursos. e não tem, por melhor que seja, capacidade de receber tanta gente, porque uma cirurgia exige que tu tenha uma UTI, uma cirurgia mais complexa, que precise que tenha um resguardo. E, pô, e a gente viu depois, principalmente com a pandemia, que parecia que tinha um monte, mas esse monte, às vezes, não parece. A gente está vendo agora como é que foi a situação com essas doenças respiratórias. Então, é bem complicado isso. Agora, essa é uma iniciativa da deputada Paulinha, até pode parecer menor com a questão do retorno, mas é um avanço e eu acho que a gente tem que conversar. Agora, o que o Lessa trouxe na fala dele isso é importante. Pô, se o cidadão vai lá buscar uma consulta, tinha que ter um projeto de lei que estipulasse, só em um mês nós vamos te dar a resposta, ou te dar a resposta ou te dizer. Porque muitas vezes, né, Lessa, tu vai lá, aí o pessoal diz assim, o pessoal da central de regulação vai te procurar. E aí, quando tu vê, demora três, quatro meses, eu sei, eu já peguei, o Lessa falou bem, eu precisava fazer um exame do meu filho, de uma tomografia, fiz todo o trâmite e nada. Bom, eu digo, bom, eu vou no privado, né, e fui, tive que pagar, vou fazer o quê, né, preocupado e tal. e veio seis meses depois do comunicado marcando e ainda tive que ir lá, porque eu, né, enfim, sou um cidadão que me preocupa, fui lá para dizer, olha, eu não quero mais, não vou fazer, mas a maioria das pessoas nem vai. Muito bem. Alexandre, aproveitando, Blumenau, deputado Napoleão Bernardes, Santa Catarina é um estado muito afetado por eventos climáticos, os mais diversos, e o deputado tem uma iniciativa para acelerar justamente o atendimento à população afetada por eventos climáticos em Santa Catarina. Qual a tua avaliação? Pois é, isso que tu falaste é isso, quando a gente pensa, pô, Santa Catarina é um estado marcado, né, por desastres climáticos, a gente vê coisas acontecendo aqui que não são usuais, pô, tem ciclone, né, Santa Catarina tem ciclone, vira e mexe, é uma coisa que parece, enchente é uma coisa corriqueira, enxurrada é coisa corriqueira, e as coisas que aconteceram mais recentemente nos chamaram muito a atenção, e quando a gente pensa em desastre climático em Santa Catarina, a primeira cidade que vem à cabeça é Blumenau, Blumenau está revisitando os 40 anos da enchente de 1983, que foi a maior enchente da história da cidade em extensão, 35 dias, e foi uma enchente que foi a virada de chave que aí a cidade, depois daquilo, passou a criar mecanismos de defesa civil, mecanismos esses que foram consolidados depois da tragédia de 2008, né, e hoje dá pra dizer que Blumenau tem uma estrutura muito interessante de defesa civil, com meteorologistas, com geólogos, com equipe especializada e tal, e o prefeito, e Napoleão Bernardes, o deputado, foi prefeito, ele conhece essa estrutura, até ele como gestor, eu não me lembro de nenhuma grande enchente no período dele, mas ele então tem essa expertise, então, o que acontece quando dá uma tragédia dessa? Pô, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar as pessoas, né, ajudar a salvar, abrir, colocar em abrigo, dar alimentação, levar, resgatar, depois limpar as ruas, ajeitar tudo, isso exige recurso, né, o que o deputado tá fazendo é criando mecanismos que a liberação seja imediata, porque Blumenau, Criciúma, cidades maiores, elas têm bala na agulha pra de repente sair bancando, e depois tu espera lá quando vai pagar, mas lá em cidades pequenas não tem, muitas vezes, não tem um trator pra fazer limpeza, não tem um negócio, então elas ficam reféns e não tem orçamento pra conseguir manter isso, então recentemente teve uma enxurrada de grandes proporções aqui em cima no Alto Vare da cidade do Presidente Getúlio, e pô, e aquela minha cidade ficou refém, ficou desolada, uma cidade pequena, veio enxurrada, veio um morro abaixo, e aí, como é que vai fazer? Tu não tem orçamento pra buscar e ainda tem que ficar esperando toda a burocracia, então o projeto do deputado Napoleão tem esse objetivo, de tentar limpar a área, tentar fazer com que os recursos sejam mais facilmente acessíveis. Adelô, é contigo, né, Santa Catarina, a gente lembra muito de Blumenau, mas Santa Catarina toda, o sul não é diferente, é assolado por eventos climáticos, uma iniciativa fundamental aí do deputado Napoleão, né? Importante, importante a questão da defesa civil, nós tivemos agora a Praia Grande, um município do extremo sul catarinense, fica no pé dos cânions, é uma cidade turística, bonita, recebe muita gente, e ela foi, teve boa parte dela destruída por um temporal recente, então é importante que a defesa civil seja ágil e tem apoio para que cumpra esse papel. Eu só peço licença para voltar um pouco na questão ali da saúde, porque quem sou eu para dar, para ensinar a missa para o vigário, entendeu? A secretária Carmen é craque nesse assunto de saúde, sabe tudo, mas o resumo da obra, o resumo do processo é o seguinte, você tem muitas, tem uma fila enorme de cirurgias para fazer, de exames para fazer, você tem, você quer zerar a fila, o que você tem que fazer? Compra e paga, compra e paga, ou o Estado tem uma rede suficiente para fazer tudo, mas o Estado não tem, se o Estado não tem, o que o Estado tem que fazer? Contratar e pagar, o Estado tem convênios com várias OS, várias organizações sociais, institutos filantrópicos, ok, são suficientes? não sei, mas os hospitais filantrópicos reclamam muito dos valores pagos pelo Estado, muito, 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 tem ouvido de todos isso, então, aí os hospitais não se sentem motivados para contratar serviços, os médicos reclamam também dos valores pagos, aí você não vai conseguir zerar a fila, então tem, contrata paga, contrata dos filantrópicos, contrata das OS, se for preciso, contrata dos hospitais privados, só assim para zerar a fila, se ficar no modelo passado e, olha, essa fila só vai crescer, só vai crescer, esse é mais difícil de resolver do que essa questão da defesa civil. Pessoal, o nosso programa vai chegando ao fim, com toda essa contribuição, passa muito rápido, todo esse conteúdo, mas tem um minuto para o Adeloro, um minuto para o Alexandre para as considerações finais, os amigos. foi uma satisfação reencontrar vocês, foi uma satisfação debatar esses temas tão importantes e parabéns para a TVA abrir esse espaço para dar visibilidade a esse tema, um grande abraço, até a próxima. Amigo Alexandre, foi um prazer estar contigo aqui, Fabián, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela coordenação, muito obrigado pela oportunidade, sempre bom estar aqui, um abraço. O Edição Extra da semana vai ficando por aqui, reitero aqui minha gratidão, nosso agradecimento à TVA, ao Adeloro, ao Alexandre, essas duas sumidades e realmente faltou tempo, podíamos ter um programa mais intenso, mas agradeço muito aos dois e estamos sempre aqui à disposição, tá amigos? Obrigado, contamos com vocês na próxima e fique conosco, a programação da TVA segue sempre com muita qualidade. E aí